Vamos lá galera, vamos sair com a disque lá aqui, para a rua do posto, pra o São Carlos né, pra o Rubinho, pode ser o disque do momento agora, São Paulo, Jundiaí, Tominas, Chambra de Cabal, vamos sair com mais um disque no tapetão E aí Opa, a menina vamos Valeu 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.